Olá, Donas Gatas e Gatinhos, bem-vindos mais uma vez ao canal Soninha GPS. Gente, teve um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, explicando sobre custo de vida aqui nos Estados Unidos. E eu recebi muitas, mas muitas perguntas, até hoje eu continuo recebendo perguntas em relação àquele vídeo sobre o custo de vida aqui nos Estados Unidos, como que as pessoas fazem pra vir pra cá e se a pessoa quiser vir. As pessoas têm zilhões de perguntas, o que me deixa muito feliz. Eu fico feliz em poder ajudar e responder, porque na época que eu vim não tinha ninguém me falando nada. Eu meio que aprendi assim na raça muitas coisas que eu tive que passar. E hoje, por experiência, porque eu moro aqui há um pouco mais de quatro anos aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, eu posso falar sobre algumas coisas do custo de vida. Então, eu tentei explicar ao máximo sobre o meu custo de vida no vídeo anterior, né, mais ou menos, aproximadamente. E só que assim, eu acho que as pessoas ainda têm mais dúvidas e ainda ficam me pedindo, posta mais, posta mais. Então, é... Porque muita gente também ficou com dúvidas em relação, falando, Nossa, seu aluguel tá barato, isso e aquilo, né, 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 claro. Ok, vamos por partes. Eu tenho até meio que uma colinha, pra eu não esquecer nenhum detalhe pra contar aqui pra vocês. Eu vou tentar ser breve, porque eu falo muito. O custo de vida, obviamente, vai depender de onde você mora. Região, estado, cidade. A localização por si, propriamente dita. E também se você vai morar sozinho ou com alguma outra pessoa, roommate ou more roommates, né, que são colegas de quarto, alguma coisa assim. Se você é estudante, normalmente as pessoas vão pra uma república ou vão morar todos juntos ou alugam um apartamento e moram juntos, dividem quarto. Aí tem gente que paga um pouco mais caro pra ter o quarto sozinho. Então, tudo varia. Eu não tenho como falar valores agora pra vocês. Porque realmente tudo vai depender. Mas, por exemplo, comparando Los Angeles com Nova York. Eu nunca morei em Nova York, eu não sei dizer. Eu imagino que seja uma das cidades mais caras, obviamente. Todo mundo sabe disso. Mas, por exemplo, em Nova York, eu já fui pra lá várias vezes e eu digo com propriedade. Você não precisa ter carro. Porque lá o transporte público é ótimo. O metrô, tudo funciona, tudo perfeito. Não tem do que reclamar. Então, você não precisa ter carro. Que já é um custo bem abaixo que você teria. Mas, aqui em Los Angeles, por exemplo, é uma cidade ampla, vasta, assim, muito grande. Que, pra qualquer lugar que você vá, tem que ter carro. Porque, nossa, é muito longe. Na verdade, aqui também tem agora um novo sistema que é tipo um sistema de táxi que chama Uber. Que é um aplicativo no seu celular que você chama. Tem, já te dá a estimativa de quanto você vai gastar pela corrida, blá, blá, blá. O que também facilita se você vai sair bebê. Mas, normalmente, as pessoas têm carro. Porque a vida das pessoas não é só viver de Uber. Porque acaba saindo caro se você tiver que usar isso todos os dias, né? E o transporte público aqui, em LA, já não é... Não posso dizer com tanta propriedade, como eu digo, de Nova York, comparando com Nova York. Porque, aqui, tudo é muito... É meio que afastado, sabe? Se não fosse o trânsito, você estaria em 15, 20 minutos em várias partes de Los Angeles, Downtown, Santa Mônica, Valley, Hollywood. Mas, tem trânsito aqui também e as pessoas reclamam muito. Às vezes eu reclamo também. Enfim, mas aqui é necessário. Pra você vir pra LA, tem que ter carro. Já São Francisco, eu acho que já não precisa ter carro. Porque eles têm aqueles trenzinhos, sabe? Tipo, aqueles bondinhos. E o que eu ouvi dizer é que a cidade não tem lugar pra estacionar. Porque a cidade é muito pequena, tal. Enfim, aí você acaba meio que struggled. Tendo problema em ter que estacionar. Então, eu já não aconselharia se você vai pra São Francisco ter um carro, entendeu? O que também já te diminui os custos de vida daqui, né? Bom, aí depende do custo de vida. Obviamente, vai depender se você quer morar sozinho. Depende de várias outras coisas também. O estilo de vida que você leva. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer compras. Aí, obviamente, você vai ter que deixar uma grana pra fazer compras. Mas, você tem que pôr na ponta do lápis que você vai ter que gastar com várias coisas que são essenciais pra você. Por exemplo, eu tenho meu carro. Então, eu tenho que gastar com a gasolina. Tenho que gastar com os pagamentos todos os meses que eu comprei meu carro. Então, eu tenho ainda mais uns quatro anos pela frente pra terminar de pagar. Tenho que pagar o seguro, que dá em torno de 105 dólares por mês. É isso. Então, já tenho essa dívida do carro. Aí, mas por quê? Porque eu moro em LA e LA tem que ter carro. Não tem jeito. É, se você tá estudando, você vai ter que pagar, provavelmente, a escola. Vai ter que pagar livros, essas coisas. Então, você... Almoço. Todas essas coisas você tem que pôr na ponta do lápis. Se você é intercambista, tá vindo pra cá pra estudar. Então, você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis. A menos que você também consiga um emprego na própria escola. Se você vem como estudante, você pode, sim, trabalhar na escola. E a escola pode te pagar ou reduzir um pouco da mensalidade que você vai pagar. Sabe assim? Então, ajuda bastante. E no geral, estilo de vida, né? Restaurante, cinema, essas coisas. Balada, academia. Todas essas coisas, se você segue esse estilo de vida, você tem que pôr na ponta do lápis. Se você tá vindo pra morar aqui. Bom, comparando o Brasil com aqui. Por exemplo, restaurante. Eu acho aqui os restaurantes muito mais baratos do que no Brasil. Restaurante japonês, por exemplo, eu acho muito mais em conta do que no Brasil. Porque no Brasil você tem que ir... Nossa, nem sei mais, né? Também já faz um tempinho. Eu sou de São Paulo. E em São Paulo eu já achava sempre tudo, tudo muito caro. Mas aqui eu acho super mais em conta. Um valor, assim, bem mais aceitável. Aí você vai no cinema. Aqui também o cinema, tipo, tá em torno de 16 dólares. Aí você vai comprar. A pipoca eu já acho meio cara. Que dá em torno de uns 18 com refrigerante, sabe? Essas coisas. Balada. Aqui tem balada que homem não precisa pagar pra entrar. Só paga o que consumir. Uma coisa importante pra você que vem do Brasil pra cá, seja como turista, como visitante, ou como trabalho, essas coisas. A pessoa vem pra cá e a pessoa tem que saber que aqui todas as pessoas que trabalham, eles trabalham por tips. Porque tips, que são as gorditas, é o que mais... é o que sustentam essas pessoas. Então você vai num restaurante, você já meio que tem que pensar. 20% você tem que pagar. Não precisa ser 20% porque dependendo do restaurante, você pode pagar de 10, 15. Eles até te sugerem, assim, 15%, 18%, 20%. E eles já colocam até o total quanto seria na nota. Mas lembre-se, sempre de pagar. E se você não paga é muito rude, é mal educado, é impolite. Porque é o sustento deles e aqui é uma coisa normal. E todo mundo, nossa, se você não paga, todo mundo fica te olhando assim como cara de, nossa, como você é barato, sabe? Então você já tem que pensar. Vindo morar aqui, vai em restaurante, tem que pagar tips. Qualquer tipo de serviço que você solicitar, você tem que pagar tips. Tipo, manobrista, eu acho bacana pagar lava rápido no carro, pro carro. Várias outras coisas. Cabeleireiro, você vai no salão, você tem que pagar. Porque você tá solicitando serviço das pessoas. Então isso é muito importante pra você que vem do Brasil pra cá. Custo de vida, agora, em relação a casa, moradia. Você tem que pôr na ponta do lápis o quê? O aluguel, que vai variar de acordo com a cidade que você escolhe, o estado, localização e tudo isso que eu já falei. Se você vai morar sozinho ou com alguém, então você tem que pensar nisso também. Às vezes o aluguel já inclui a conta de luz, gás, água, entendeu? Ou a internet, dependendo do lugar. Então às vezes inclui, às vezes não. Então você tem que saber que você tem também que pagar por utilities, que são serviços de água, luz, gás, essas coisas. Provavelmente em internet você paga... Eu, por exemplo, eu pago meu aluguel, que já vem incluso luz, água, gás, tudo, né? Essas coisas. A única coisa que eu não pago, que eu tenho que pagar a parte, é a minha internet. Então aí você já tem que pensar também. Você vai ter que ter um telefone celular. Então você vai ter também o custo do telefone celular. O meu, que é tipo de crédito, eu acho ótimo. Eu tenho ligação pra fazer pro Brasil. Falo adoidado com a minha mãe todos os dias, ligo pra ela. E eu só pago 50 dólares por mês, ilimitado, text message, phone calls. Então eu acho ótimo. Então 50 dólares eu acho que é um preço bem ok. E eu tenho internet também. Quando eu não tenho, eu só uso Wi-Fi. Mas geralmente eu sempre tenho. Então o que me ajuda bastante. Então moradia é isso. Você tem que pensar que você vai ter todos esses custos. E o resto vai depender muito mais de você. De qualidade de vida. Como que você... Quais são os custos que você tem normalmente. Se você... Eu sou shopaholic a little bit. Então eu tenho que me controlar às vezes, sabe? Com compras. Porque aqui essa idade é de tentação. Dá vontade de sair comprando tudo. Mas aí depois de um tempo também você dá uma relaxada. Assim do tipo... É só no início mesmo que dá um... Uhul, tô aqui, vou comprar, olha isso. Mas se você tá montando uma casa, por exemplo. Aqui é tudo muito mais barato. Pra comprar as coisas pra casa. Nossa, eu achei ótimo. Aí você vai na IKEA. Que é tipo a Aetna no Brasil. Ótimo. Nossa, os preços ótimos. Claro, se você quiser economizar mais. Tem lojas muito mais baratas também. Tem o Craigslist. Que você vai no... Eu vou deixar aqui a descrição. Vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo. Do Craigslist. Você acha tudo. Acha tudo que você imaginar. Coisas usadas e tal. Mas que ainda dá pra fazer bom uso. Então tem várias coisas aqui que você vai pegando com o tempo também. Mas basicamente vai depender do estilo de vida que você leva. O que você quer fazer. Também se você não quer gastar muito. Aqui tem várias coisas de lazer que você pode fazer. Sem ter que gastar muito. Eu, por exemplo, amo fazer hiking. Que é me exercitar. É caminhada nas montanhas. Então às vezes eu vou pro Runyan Canyon. Ou pro Fryman Canyon. Você não paga nada. Estaciona o carro na rua. É seguro. Super seguro. Então eu vou. Caminho e tal. Se eu não quiser pagar academia. Vou. Posso fazer isso todos os dias. Que é super tranquilo. Todas essas coisas, sabe? Então vai depender muito do que você. Dos seus custos. Do que você espera. Do que você quer fazer. Mas dá sim. Dá sim pra ter uma vida muito feliz e tranquila aqui. No Brasil eu ganhava mais salário. Eu ganhava melhor do que aqui comparando. Não tô convertendo real, dólar, essas coisas. Mas no Brasil eu ganhava mais. Só que de qualidade de vida. E custo de vida era muito mais alto também. Então quando eu vim pra cá. E eu vejo que eu tenho muito mais qualidade de vida. Porque eu me sinto muito mais segura morando aqui. Pra mim eu acho que compensa muito mais. Eu não preciso ter o salário lá no alto. Obviamente que eu gostaria de ter o salário lá no alto. Pra eu viver um pouco mais tranquila. E não batendo lá. Mas eu gosto da qualidade de vida que a lei me proporciona. E isso é uma das coisas que por hora não me dá vontade de voltar pro Brasil. Ainda mais com o PT no poder e todas essas falcatruas de política. E todas essas coisas que super me decepcionam. Eu prefiro ficar por aqui mesmo. Thank you. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. De tudo que eu expliquei pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas. Me escrevam aqui. Mandem e-mail. Whatever. Me escrevam. Pode me escrever. Sempre que eu puder eu respondo. Pra todo mundo. Se você gostou, dá um like pra sua. Se inscreve aqui no canal. Vai ter muito mais dicas em relação a essas coisas. Tá aqui. De morar aqui nos Estados Unidos. Ok? Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.